Jane Austen, filha de um reverendo, criada com outros sete irmãos na porção rural da Inglaterra. Da imaginação dela, surgiram personagens femininas fortes, encantadoras e virtuosas na maior parte do tempo. Mesmo sem derrubar as barreiras que as mulheres enfrentavam no século XIX, elas já se atreviam a sonhar em ser mais que um objeto e se recusavam a casar por simples conveniência ou apenas para não morrer de fome. Isso num tempo em que a mulher dependia da vontade do homem para fazer quase tudo, mas as heroínas de Austen mostravam que tinham pensamento, sentimento, vontade própria também. Até que ponto essas histórias refletem o que a própria Jane foi e o que ela viveu? Quais acontecimentos acompanharam a história dela enquanto cada um dos romances era escrito? Para quem assistiu Amor e Inocência, um filme que conta a história dela, eu já tenho algumas respostas para adiantar. Não, ela não tentou fugir com um rapaz chamado Tom LeFroy. Sim, ele existiu, mas não foi ele que fez um pedido de casamento para ela. E nem um tal de Mr. Weasley, como aparece no filme. E sim, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas em relação ao que aconteceu na vida de Jane Austen. Eu comecei falando do Amor e Inocência porque ele tem um roteiro muito bem elaborado. A Jane é interpretada pela Anne Hathaway, o que já é maravilhoso. E o filme mostra a paixão dela por escrever, por criar histórias para entreter a família e depois por pensar em grandes romances e grandes personagens. E isso ficou muito legal. O roteiro é bom. Pena que para isso eles tenham exagerado muito na vida amorosa dela. E não é por falta de material, dava para ter usado o que aparece nas biografias e tentar formar esse mesmo argumento que eles colocaram. De que ela teria tentado compensar nos romances e na obra dela os finais felizes que ela não teve. O argumento em si é meio controverso. E o filme foi por um caminho meio fantasioso. Pegou apenas um personagem da história dela, o Tom Lefroy, e trouxe algo de muito apelo, talvez para vender o filme. Com frases marcantes, tentativas de fuga, um reencontro deles na velhice, enfim. Mas sobre essa parte da vida dela a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro, eu tenho duas indicações de biografias. Uma é a primeira de todas, chamada Uma Memória de Jane Austen. Lembra lá no começo que eu falei que ela tinha sete irmãos? Então, desses irmãos, só uma é mulher, que é a Cassandra. Cassandra? A gente está falando em português, então eu vou falar Cassandra, tá? Dos seis irmãos homens, o James Austen era o mais velho e ele teve três filhos. Foi o segundo filho dele que escreveu essa biografia. Portanto, sobrinho da Jane Austen. É o James Edward Austen Lee. Ele nasceu quando ela tinha 23 anos. E aí, ela viveu até os 41 e essa biografia foi publicada 52 anos depois que ela morreu. É interessante porque ele misturou relatos de familiares, a lembrança, mesmo pouca, que ele tinha dela e também alguns trechos de cartas trocadas entre ela e a irmã. E na segunda edição dessa biografia, ele ainda adicionou escritos que eram inéditos até então. Os Romances Inacabados e Lady Susan, por exemplo. E aí vai uma dica pra quem usa o Kindle e lê em inglês. Lá no site brasileiro da Amazon tem versão gratuita dessa biografia pra baixar. É legal ver as cartas que ela escreveu, as histórias de cada fase da vida dela, mas a gente sente que tá perdendo alguma coisa quando descobre uma informação. Jane Austen deve ter escrito cerca de 3 mil cartas. Desse total, só 160 sobreviveram. Todo o resto foi destruído pela família dela. E aí, por que eles fizeram isso? Se havia alguma coisa a ser escondida? Essa é a grande provocação da autora norte-americana Catherine Reeve, que escreveu esta segunda biografia que eu indico. Uma Vida Revelada é de 2011 e é muito legal. Ela traz uma linguagem simples e muito atrativa e situa bem o momento histórico em que a Jane Austen escreveu e viveu. E por ela ter esse olhar do século XXI, ela se preocupa em traduzir pra gente muitos dos costumes da época, o que ajuda até a entender melhor os romances, o pensamento, a mentalidade daquele tempo e qual era o papel da mulher. Então ficam aí duas dicas de leitura pra quem quer saber um pouco mais sobre a vida da Jane Austen. E então, o que sabemos sobre ela? Que ela nasceu em 1775 numa vila chamada Steventon e que o pai dela era o pároco dessa vila. O reverendo George Austen mantinha a família com uma fazenda que ele tinha dentro da paróquia e também mantendo um internato para garotos onde ele ensinava latim e grego clássico. Que a família pertencia à classe social dos gentry, que fazia parte da nobreza rural, mas era menos privilegiada e tinha menores propriedades de terra se a gente comparar com a aristocracia inglesa. Sabemos também que os pais tiveram condições de mandar Jane e Cassandra para a escola quando Jane tinha sete anos. O que para uma menina significava aprender um pouco de gramática, um pouco de geografia e muito de habilidades femininas. Pintar, dançar, falar francês, tocar um instrumento. Não deu muito certo para elas. As condições das escolas naquela época eram muito ruins e até insalubres e Jane e Cassandra pegaram uma doença, provavelmente tifo ou difiteria, e o resultado foi que elas precisaram ser enviadas de volta para casa alguns meses depois. Felizmente, em casa, a Jane tinha acesso a uma biblioteca vasta e ela gostava de ler desde muito cedo. Quando ela tinha dez anos, houve uma segunda tentativa de que ela fosse à escola. Ela foi junto com a Cassandra, mas no ano seguinte elas retornaram mais uma vez e essa foi a última chance que ela teve de ter uma educação formal. Ela cresceu gostando de escrever. Tanto que entre os onze e os dezoito anos, ela já foi fazendo uma série de pequenas histórias, romances em formas de cartas, fez histórias sobre a irmã dela, fez uma própria versão da história da Inglaterra. Talvez ela não sonhasse ainda em ser uma romancista, mas o que a sociedade da época esperava de uma mulher era que ela estivesse se preparando para o casamento. O casamento era visto muito mais como uma questão econômica, porque ele dava segurança social e financeira para a mulher. Se ela era sozinha, solteira, ela dependeria da família para ter o que comer, para ter onde morar, e se ela tivesse um pouco de instrução, ela poderia tentar ser governanta e educar os filhos dos outros, ou também ser professora. Jane Austen conhecia essas condições. Ela só não aceitava a ideia de precisar casar para sobreviver. Para ela, o matrimônio tinha que vir acompanhado do afeto, da admiração, e ela passou perto disso quando conheceu o primeiro pretendente, quando ela tinha 20 anos. O nome dele é Thomas Lefroy. Pois bem, a família Lefroy e a família Austen eram do mesmo círculo social. Jane era amiga próxima da Anne Lefroy, que era tia dele. Naquela época, era comum a classe social dos gentry receber visitas de parentes na sua propriedade, visitas que duravam algumas semanas e até meses. Também era comum dar bailes, e foi numa dessas festas que o Tom Lefroy, durante uma visita à propriedade dos tios, conheceu Jane Austen. Pelos relatos, eles se gostaram de cara, e a Jane não tentava esconder isso, nem fazia questão de seguir as regras da época. Que regras eram essas? Por exemplo, um homem e uma mulher, em idade de casar, não podiam ficar sozinhos, a não ser que eles já fossem noivos. Eles se viram ainda em outros dois bailes, e a Jane ia escrevendo cartas pra Cassandra, contando sobre ele. Ela pedia pra irmã imaginar tudo de mais chocante e reprovável na forma de sentar e de dançar juntos. E aqui a Jane me lembra muito da personagem Mary Ann, de Razão e Sensibilidade. Sem se preocupar muito com o que os outros iam pensar, iam falar, e também sem esconder muito o que estava sentindo. Voltando ao Tom Lefroy, em outra carta endereçada à Cassandra, a Jane falou que esperava ser pedida em noivado a qualquer momento. Ela tinha certeza de que era correspondida, mas esse pedido nunca aconteceu. A família dele percebeu a tempo, arranjou uma viagem antecipada dele pra Londres, e conseguiu o que queria. Ele acabou casando depois, alguns anos depois, com uma herdeira irlandesa. Ou seja, não estava nos planos da família que ele fizesse um casamento que não fosse tão vantajoso. Ele virou chefe de justiça na Irlanda, teve uma família numerosa, e nunca mais voltou a ver Jane Austen, pelo menos não que a gente saiba. E já bem velho, ele admitiu que tinha sido apaixonado por ela, mas classificou tudo aquilo como um amor adolescente. E foi isso. Sem tentativa de fuga, sem reencontro depois de algum tempo. Por mais que o filme tenha sido um tiro no coração, pelo menos boa parte dele não é verdade. Infelizmente ou felizmente, né? Mas enfim, o fato é que realmente a primeira filha dele teve o nome de Jane.